Voz do Brasil A ser estados associados Juntamente com Bolívia, Chile, Colômbia Equador e Peru Lembrando que os membros plenos do bloco São Brasil, Argentina, Uruguai e Venezuela Estas e outras notícias Às 7 da noite Na Voz do Brasil Em todas as emissoras de rádio do país Até já